O que é isso? Que maltrata o meu peito É emoção e por ser emoção É mais difícil de pagar Ela vem-me consumindo lentamente Ela brinca com o meu peito E leva-se para melhor Eu quis fazer com ela Um contrato de separação Negócio então a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tenho um jeito agora É tentar de vez me libertar Brigar com a lembrança Para não mais lembrar Olha-se a saudade Que maltrata o meu peito A ilusão e por ser ilusão É mais difícil de pagar Ela vem-me consumindo lentamente Ela brinca com o meu peito E leva-se para melhor Eu quis fazer com ela Um contrato de separação Negócio então a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tenho um jeito agora Só tenho um jeito agora É tentar de vez me libertar Brigar com a lembrança Para não mais lembrar Aleluia A gente pode fazer com a lembrança A gente pode fazer com a lembrança E se a gente pode fazer com a lembrança Que o meu peito A gente pode fazer com a lembrança E não importa